A caça continua, amigos! Já deixa o like, se inscreve no canal, ô louco! Bom, pra quem não tá sabendo, estou caçando um Ginolá dessa edição aqui, ó, fantasia, tá? O Abdi Pelé a gente testou, vídeo passado, é um monstro, e o seguinte, veio o Pelé aqui, tá? A parada é o seguinte, o Ginolá, ele é atacante, então assim, eu peguei essa tática, não é uma tática que eu gosto de jogar muito, mas é uma tática que tem dois atacantes, então mais chances de tirar o Ginolá. E aqui a gente tem o Abdi Pelé e o Pelé, vamos pegar o verdadeiro Pelé, né, tá? Abdi Pelé, vou pegar o verdadeiro, o rei, e agora já temos a chance de tirar o Ginolá que eu quero. Não, 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 não veio o Ginolá aqui. Temos o Gakipo, né, que fez gols aí importantes pelo Liverpool, temos aqui o Burkhardt, que tá no nosso modo carreira, jogando no Chelsea, se eu não me engano. Interessante, hein, alemão interessante, pô, veloz, tem uma boa condução, mas eu vou de Gakipo. 4 barra 4, deixa eu ver esse cara aqui, gente, 4 barra 3, é o Gakipo, não tem jeito. Será que eu já vou de atacante agora? Já fui. Ah, não, Gabriel Dizas, não que seja ruim, mas, cara, vocês estão ligados que eu quero muito o Ginolá. Opa, cartinha nova e rara do Casemiro, temos, sim, senhor. Eu falei dele no vídeo passado, tá? Melhor em campo em ligas nacionais, é uma nova cartinha que saiu junto com os Fantasias, se eu não me engano. E olha, tem esse Casemiro aqui bem interessante, volante, brabo, defesa e físico altíssimo. Casemiro tá cheio de cartinha especial nesse F23, mas tem um monte, tem um monte. E sempre é bem-vindo. Caramba, tá bom o draft hoje, hein? Rapaziada do céu, vamos rir aqui, vamos aproveitar que tá bom o negócio. Esse é o meu favorito aqui, defesa e físico, absurdo. Ainda tem dedicação alta no ataque e na defesa. E, cara, tem um ritmo interessante pra volante, né? Então o cara é um monstro. Petit eu também gosto. Também tem dedicação alta barra alta. Mas, mano, com esse ritmo, essa defesa e esse físico aqui, velho, tem jeito não, hein? É, ele joga de meio campo central também, mas é nossa dupla de volantes aqui, senhoras e senhores, tá? Absurda. Lado esquerdo agora. É que não foi muito bom, não, tá? Eu vou optar pelo Werner de meio campo esquerdo, né? Joga no ataque também, não. Joga de SA, mas vai ser o nosso meiuca pela esquerda. Na direita. O que que o Doninho aí vai mandar? Mandou o Plata, sempre é bem-vindo. Não tem um overall tão alto? Não. Mas é um cara que corre, manos. Esse menino aqui corre demais. Confesso que eu gosto de todo mundo aqui, mas esse Araújo aqui é bugadinho, tá? Esse Araújo aqui, ele é danado, tá? Tem o Colibali também que é monstrão. O Colibali é monstro demais. Cara, eu vou de Araújo hoje. É um pouco mais rápido que o Colibali. Um pontinho. Tá aí, perde na defesa, mas ganha no passo, ganha na finalização. Também perde na condição. Olha, não sei, hein? Mano, eu vou de Araújinho, mas aquele Colibali poderia vir agora. Se ele viesse agora, eu ia ficar feliz. Uh, o Edermitão. Vou fazer o seguinte, pegar o Tomori. Por quê? O Edermitão vai aparecer Totti. É isso. Confia. O Edermitão vai vir Totti. Ainda não, tá? Ainda não. Calma que a gente tem chance ainda de isso acontecer. Aqui eu vou pegar o Veríssimo. E no gol? Será que vai vir um cara mais ou menos? Nossa, veio um cara ruim, né? Tá bom. Cobel. Longe do nosso amigo Iugino Lá, mas com um time interessante. Precisava mudar um zagueiro, um goleiro e um atacante, eu acho, aqui no lugar do Gabriel Jesus. Nosso ataque tá fraco. Essa é a verdade. O ataque em si tá fraco. Tá perto de cartinhas que a gente tem hoje em dia no draft, tá? Esses dois jogadores são bons na vida real. Mas aqui no draft a gente tem cartinhas 98, 95, 96. É um festival de cartas altas. Ok, seguimos. Já temos agora um goleirinho, um zagueiro melhor, o Rafa Marques. Ele já tira o Veríssimo, né? Eu peguei o Mendy, que vai ser titular. Nem falei pra vocês, né? Fui conversando, escolhendo e nem falei. Aqui é só pra completar mesmo, né? Só pra deixar no banco de reservas, esquentando uma cadeirinha ali de boas. Trocando um papo com um parceiro, que também vai ficar no banco. Bruno Guimarães é interessante. Mas calma que tá ruim pra ele ali, né? Não vai roubar a vaga de ninguém. Essa é a verdade. Pô, o Miller também não dá. Vou pegar o Bruno Guimarães. Mas vai ser difícil pra ele. Opa! E agora? E agora, Brasil? Rapaz do céu. Vamos botar o cara no time? Vai ser ruim. Ai, o que eu faço? Talvez bota o Bellingham de meio campo ofensivo e bota o Pelé de ataque. É uma sugestão. Uh, Brasil do céu. O Brasil enlouquece. Portugal também, tá? Um abraço pra Portugal. E pra galera aí de outros países que sempre tão aqui assistindo o canal. Cantona, gente. Eu gosto dele. Cinco de fintas. É um cara parrudo, mano. É um cara forte e tem sua velocidade e sua habilidade. Também gosto do gulitão. Mas hoje a gente não tá necessitando tanto do gulitão aqui. Tá pra meiuca. Tem Casemiro. Tem esse, hein? Eu acho que a gente tá bem aqui. Não vou pegar o gulitão, não. Tô pensando em de Cantona. Tem o Cruyff, né? Mano, eu adoro o Cruyff também. Ah, o Cruyff é monstro. Não tem jeito. Vai ter que ser o Cruyff. Tem o Eusébio. Mano, todas as opções são boas. Até o Benzema, cara, tinha padrão dele é bom. Eu fico indeciso quando a EA faz isso. Mas vou pegar o Cruyff hoje. Hoje vamos de Cantona. Um cara parrudo. É isso. Como eu falei pra vocês. Pode aparecer aqui, Cruyff. Uh, rapaz do céu. Calma. Calma que o negócio tá ficando bom. Eu acho que a gente tem nossa dupla de ataque, hein? Drogba e Cantona. Dois ataques... Mano, dois atacantes pesadões. Parrudões. Agora o Cruyff ia cair bem. Ia completar um outro ali, né? Mas enfim, dois atacantes pesados, mas que são bons. Têm sua habilidade. Aqui vamos de Raspador. E nada do nosso amigo Ginolá. Isso é preocupante. Tô aqui todo dia caçando. E o homem não aparece. Eu já enfrentei gente com ele. Esse é o problema, né? Eu já enfrentei gente com ele. Agora eu não tô contente com a minha meiuca, velho. Ali pelos lados. Lado esquerdo, principalmente. A gente vai ter que confiar no homem. Não ter que confiar no Werner pela esquerda. Não tem jeito. É, aqui o final foi só pra completar o banco também. Então vamos fazer o seguinte. Cantona titular. Drogba titular. Vamos ver como é que vai sair essa trinca aqui interessante, tá? Pelé, Cantona e Drogba. Três icons aqui, velho. Gerações diferentes. Essa é a verdade. Faz três icons pesados, né? E assim, rapaziada. Dupla de ataque de icon pesado. Essa é a parada, tá? Artilharia pesada de icons aqui. Tem o Belyhand. Belyhand começa com ele no banco. Deixa eu ver se ele faz o lado do campo. Ele faz meio lado. Ah, vai ser nosso meio campo pela esquerda. Fechou. O Werner. Aí, Werner. Perdeu. Pronto. Deixa eu... Agora ficou melhor o negócio. Confesso que o Drogba foi o melhor que eu esperava, tá? Eu pensei que a gente podia montar um time bom, mas no final das contas saiu muito melhor do que eu esperava. É isso. Deu 90, né? O entrosamento não foi tão alto, mas não tem problema. Temos o Arteta, né? Líder da Premier League. Vou botar ele. Botei ele, nem vi os outros, tá? Ele deu dois pontinhos de entrosamento. Já tá bom. E vamos lá. Pelé, Belyhand e Araújo. Vamos testar o nosso time com dupla icon de artilharia pesada. O cara tá com uma zaga responsa. Ai, olha aí, ó. Não é possível, mano. Sempre tem um mais na questão, né? Vocês comentaram, né? Sempre que eu tenho um título, sempre que um título tá mais, é isso. Acontece alguma coisa diferente, mas vamos lá. Agora eu vou testar esse Belyhand. Ó, já escapou bem, hein? Aí tentei deblar de novo. Boa, Belyhand. E o Belyhand tá com a 10, tá? Mano, eu errei ali o comando, velho. Eita, ele tá com uma sorte danada. Ele tá errando e tá dando certo. A bola tá ficando com ele. Ó o Pelé, ó. Mano. Nossa, quase que a gente fez um gol improvável. Mas eu juro pra vocês que o cruzamento era no atacante ali. Ele cruzou lá longe. Fica mó sem sentido esse cruzamento. Quero falar nada, mas o FIFA já tá militando, velho. Primeiro cruzamento foi pro além. Agora essa bola era pra ter entrado. Era um já jogando bem. Ó o Cantona como joga, tá vendo? Aí, 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 Pelé. Confere, Pelé. Confere, Pelé. Tá lá. Pelé foi pra conferir, mano. E valeu, senão o zagueiro ia atirar. É isso. Nossa artilharia pesada funcionando. Pelé, Drogui. Vai cantonar os três participados da jogada. Tem até um posto da quebrada aí. Aí, ó. Aí, ó. Vai, Pelé. Mano. Por que... Corre, velho. Segurando o botão de correr, fazendo tudo. Cantona. Boa bola, Cantona. Ai, não. Merecia demais, mano. O que foi isso? Cantona. Uf, pênalti. Rapaz do céu. O cara passou ali. O sarrafo. Vamos lá, Pelézinho. Bora, Pelézinho. Vai, vai, vai. Vai pro lado, vai. Toma. Ah, ele vai desistir, acho. Ou vai mudar o time. Tá cedo pra desistir. Ah, a Jusmarcou pênalti. Mas não foi pênalti, gente. Não foi pênalti. Sei que você fala que eu sou chorão. Mas não foi. Não foi, mano. E aí, a Torre. Ai, meu pai. Não. Aí, ó. Tá vendo? Quando é roubado, não entra, filho. Araújo, tira daí. Tira daí, time. Ó o Belly. Pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Eu fiquei brincando. O cara vai lá que faz o pênalti. Vamos lá, Pelé. Será que vai fazer outro? Bora, Pelézinho. Tem jeito. 3 a 0. Ficou pistola. Pensei que ele ia fazer o gol contra. Eu juro. Pensei que ele ia fazer o gol contra. Boa jogada. Mas vai ser expulso. Ué. Cartão vermelho. Merecer. Bora. Solta o pé. Aí, aí. É quase mais um bolaço. Outro de bar. Ó o Belly. Ai, na hora do chute. Boa. Lançamento pelo alto. Perigoso. Viu logo. Opa. É. Mano, nenhum cara tá acreditando, velho. Ih, bati mal. Consegui mudar o jogador. Bora, 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 bora. Pegou. Bati no meio. Era pra ter deixado o Pelé. Era pra ter deixado o Pelé. Nossa, que defesa, mano. Cadê minha zaga? Mano, por que a zaga tá assim, velho? Nossa, mano. Por que que a zaga ficou assim, velho? Ficou, tipo, um de um lado, outro de outro. Inacreditável. Toma. Inacreditável, mano. Ah, não queria tomar um gol esse jogo, não. Merecia, não. Aí, faz. Pronto. 4 a 1. Mano, não queria tomar um golzinho, não. A zaga vacilou muito. Ficou configurada. Parece que eu que tava com o jogador a menos. Na verdade, ele que tá com a menos. Marcação muito estranha. Aí. Aí. Toma. Mais um. Sim, cara. Vamos ver se ele vai desistir. Não é possível. A gente tá destruindo ele. Tá humilhante o negócio. Tá tomando um gol humilhante. Boa. Aí. Mano, ele tá batendo. Só que ele não consegue alcançar os nossos jogadores. É impressionante. Ele tá dando carrinho. Ele tá tentando de tudo. Ai, merecia, velho. Hum. Não é possível que a gente... Nossa. Que falha do goleiro, gente. Inacreditável, tá? Parece que o Fifa falou assim... Faz um golzinho, mais um. Pode deixar o jogo disputado. Cara, inacreditável. Isso foi. Na moral. Mesmo porque... Meu time tá com 11. Ele tá com 10. Parece que a minha zaga começou a ficar ruim do nada, tá? Começou a ficar espaçada. Mais um. Mais um. Seis a dois. Seis a dois. Mano, a artilharia tá pesada também, tá? Pelé, Drogba, Cantona. Artilharia pesada. Tá o jogadaço do time. Olha isso, velho. Olha isso, mano. O que é isso? Vai acabar onde? Vai acabar onde? Ô, bola. Que pulo estranho, mano. Dá pra encaixar essa bola. Bora, Pelézinho. Ai, ai, ai. Cara, é impressionante que ele só faz esse jogado e dá certo, mano. Toma. A bola. Ih. Ih. Mano. Até isso ele tá errando, velho. O cara tá doido, mano. Agora ele tá maluco. Não, na moral mesmo, velho. Olha esse, hein. Então toma. Até de rebote vai. Quero 10. Quero 10. Mano, é engraçado que ele tá tomando de 9. Aí tem hora que ele avacalha. Tem hora que ele sai jogando como se tivesse o jogo empatado. Tipo, ele sai tocando a bola. Do nada. Do nada ele chuta estranho demais. É pra fazer. Não. Não, 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 não. Tinha outro cara livre. O passe foi errado. Não tô entendendo esse passe. Nossa, olha isso. Gameplay de qualidade. Aí eu queria chegar no 10. Era pra ter feito o 10 ali, mano. Ah, cara. Eu passei pro cara livre. O passe foi lá atrás. Não entendi essa, mas, cara, artilharia pesada funcionou. A gente macetou o maluco. Drogba, Cantona, Pelé. Todo mundo fez gol. Todo mundo. Ainda perdemos o pênalti. Mas ainda vamos continuar em busca do homem. Quem é o homem, rapaziada? Ginolá. Então, fiquem aí, tá? Tamo junto. E até o próximo vídeo.